Palavra de Deus pra você, ouça com muita atenção, enquanto você ouvir a minha voz, creia que isso é pra você, vá dizendo, essa palavra é pra mim, escreva, apresente seu nome, apresente seu nome nos comentários e diga, é pra mim, ouça com muita atenção que essas palavras são de cura e profetização. Eu vim aqui agora pra te trazer uma grande revelação do mundo espiritual, sabe essa inquietude que você sente, às vezes esse desânimo, ou mesmo não ter conseguido realizar todos os projetos que você tem no coração, é em razão do fato de você não se ver do jeito certo. Você só conseguirá chegar na sua vida até onde você consegue se enxergar que pode ir. E eu venho aqui essa manhã pra te dizer, se enxergue da maneira correta, como Deus te enxerga. Não olhe a partir dos olhos humanos, os homens vão ver teus bens, a tua casa, o teu carro, a marca da tua roupa, mas Deus vai ver o teu coração. E ele diz que você é muito mais valioso do que pensa, muito mais capaz do que imagina, e poderá conquistar coisas nas quais você nem sonhou ainda. Portanto, comece a se ver do jeito certo, que isso mudará toda a sua história. A Bíblia conta que as mulheres israelitas, quando elas saíram da escravidão, os egípcios entregaram pra ela espelhos de bronze. Não eram feitos naquela época de vidro, só que teve um determinado momento em que foi pedido por Moisés que aqueles espelhos fossem derretidos, exatamente pra fazer a pia, pra que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés pra sua limpeza antes da oração. E isso é muito forte, porque Deus pediu pra que aquelas mulheres entregassem os seus espelhos. Ou seja, Deus queria que elas começassem a se ver do jeito certo, porque todas as vezes que elas se olhavam nos espelhos, elas viam não as mulheres lindas que elas eram, mas sim ex-escravas, ex-mulheres de cativeiro. E naquele instante, Deus as convida pra que elas limpem todas aquelas amarguras e aquelas lamentações. E agora é esse o meu convite pra ti. Eu peço em nome de Jesus que quebre toda a obra do inimigo, toda a forma errada que você se viu até hoje. E é que a partir desse vídeo, aonde você ouvir a minha voz, você possa fazer a imagem real e não a distorcida, a imagem que Deus tem pra ti e não aquela que os homens colocaram no teu coração. A mensagem de Deus pra você e ele diz, filho, é a hora de você dar a volta por cima. É a hora de você terminar aquilo que você começou. Não queira parar quando é hora de ir pra batalha. Você lembra que aconteceu com o meu filho Davi? Ele resolveu ficar em casa quando era pra ele ir pra guerra. E assim ele pecou. Ele teve com Batseba relacionamento que era impuro. E eu preciso que você compreenda que nem sempre a guerra é ruim pra ti. Nem sempre o problema vai te colocar pra baixo. Muito pelo contrário. Muitos dos problemas são revestidos de bênçãos. Pra que você possa se preparar pra tua vitória. Portanto, não é hora de desanimar nem parar. É hora de você levantar a cabeça, seguir adiante e saber que existe uma promessa com o teu nome. Apresenta agora o teu nome aqui a Deus e diga, eu creio na minha promessa. Eu irei. Com muita atenção que Deus pediu pra eu te entregar agora. Ele diz que existem bênçãos pra serem entregues na tua vida. Mas ele fala que você vai necessitar vigiar os seus pensamentos. Pra que você receba todos os milagres que já estão em tua direção, vai ser preciso que você olhe aquilo que você tem pensado. As tuas palavras vão ser decisivas pra criação da tua realidade. Portanto, vigie os seus pensamentos, aquilo que você fala e as pessoas pelas quais você convive. Tudo isso vai ser fundamental pra que você possa receber a bênção que já foi liberada e que já está ao teu caminho. Eu quero que você comece a profetizar agora. Eu recebo as bênçãos que vêm da parte de Deus. Deus, existem bênçãos indo em tua direção nesse exato momento. Portanto, ore, vigie os teus pensamentos e não desista. O que você tem que fazer agora é manter-se firme na fé, com a expectativa de um futuro abundante e tendo a certeza de que, mais cedo do que você pensa, as coisas vão começar a acontecer. Não desanime. No meio do caminho você vai ter uma tendência de paralisia, porque você vai olhar em volta e vai ter a sensação de que nada está mudando. Mas isso é no plano terreno, porque no plano espiritual já foi dado ordens pros anjos irem em tua direção. Portanto, continue aqui, batalhando, lutando, porque eu tenho certeza que a tua bênção vai chegar nas tuas mãos. Tome posse dessa palavra, apresente seu nome a Deus e pegue a bênção, segure firme, porque ela é sua. Deus pediu para que eu viesse aqui agora para dizer que tem uma bênção grandiosa, partindo agora do mundo espiritual e indo em tua direção. Só que não vai ser da maneira que você orou. Vai ser muito mais forte, tremenda, poderosa. Você nem consegue imaginar, pensar. É muito maior do que os teus sonhos. E Deus diz que ela já foi concebida, já foi liberada e já está a caminho, indo até você. Portanto, pare de ficar inquieto, ansioso. Não tema mais coisa alguma, porque quando Deus libera uma promessa que tem o teu nome, nada, nem ninguém pode impedir ela de chegar até você. Portanto, fique em paz. Descanse o seu coração e faça o que preciso for, porque a bênção já foi liberada. Apresente o seu nome a Deus agora e escreva Obrigada, Senhor, pela bênção que me foi liberada. Gratidão, Senhor. Eu já consigo alegrar o meu coração e o meu espírito pelo tamanho da bênção que foi entregue. Que assim seja. Amém. Eu estava aqui orando agora e Deus falou algo em meu coração. Ele disse que eu precisava entregar uma palavra para uma pessoa que tem vivido a vida reclamando, murmurando. Você acorda de manhã cedo e diz Oh, meu Deus, mais um dia eu não aguento. A minha vida não muda. O meu marido não muda. As coisas ao meu redor não se transformam. Eu não aguento mais. E Deus me fala agora que existe um segredo. E o segredo é que a tua vida não muda porque a tua palavra tem força criativa. Enquanto você continuar murmurando, reclamando, dizendo que a sua vida não anda, que você não tem sorte, que as coisas não se transformam, é assim que vai ser a sua vida. Portanto, ouça o que eu vou te dizer. Tudo foi feito a partir da palavra. E é a partir da tua palavra que você começa a criar coisas novas. Então, a partir de hoje, desse vídeo, desse dia, comece a profetizar bênçãos. Na palavra de Deus, em Provérbios 18, 21, fala A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Entregue vida a partir das suas palavras a partir de hoje. Apresente seu nome a Deus e diga Existe vida para mim. Existe mudança de cenário. Eu irei presenciar milagres, transformações, restauração, restituição. Está vindo em minha... Apresente seu nome a Deus e diga Existe vida para mim. Existe mudança de cenário. Eu irei presenciar milagres, transformações, restauração, restituição. Está vindo em minha direção. Benção em dobro. Creia, profetize e declare que eu te garanto que a tua vida vai começar a se transformar. Amém? Você aqui, nesse momento, pediu para que eu parasse tudo o que eu ia fazer para te entregar uma palavra muito poderosa que eu tenho certeza que vai mudar o teu dia. Eu sei que às vezes existem palavras que são faladas ao nosso respeito que são muito pesadas e difíceis da gente segurar. Eu sei que a vida não tem sido justa com você e as pessoas têm feito coisas que você até mesmo desconhece. Mas eu preciso te fazer que todo grande homem, toda grande mulher que tem grandes missões também vão ter grandes levantes espirituais e terrenos. Por isso que eu vim aqui agora para te falar que existia um homem na Bíblia chamado Neemias e ele recebeu uma grande promessa de Deus que era reconstruir os muros de Jerusalém. Só que Sambalate começou a falar mal palavras muito duras e pesadas e talvez você esteja vivendo isso hoje. Você tem um sonho, mas você começou a desacreditar porque tem pessoas ao teu lado que não torcem e não jogam no mesmo time que você e nem furam para o mesmo gol que o teu. E eu preciso te revelar algo muito forte da parte de Deus. Para de uma vez por todas de querer a aprovação das pessoas quando Deus já disse sim. Para de querer que pessoas abram tua porta quando Deus já abriu. Para de querer ouvir reconhecimento quando Deus já te deu todo o valor do mundo. Eu peço agora pela tua vida e eu oro que você de uma vez por todas compreenda que você é mais do que vencedor e que Deus te fez para que você seja grande. A tua promessa é enorme. O levante também vai ser. Não tema esse levante. Não temas. Saiba que o Deus que te criou é o mesmo Deus que vai abrir caminhos. Mar vermelho. Vai te fazer chegar na terra prometida. Apresenta teu nome a Deus e diz eu creio nessa palavra. Eu vou fazer tudo o que vou preciso para receber o milagre que Deus tem sobre a minha vida. A palavra de Deus para você e Ele diz Eu vim aqui agora para ativar a tua esperança. Eu sei. Tem dias difíceis. Todo momento existem pessoas que estão desistindo de alguma coisa. Tem tempos em que a gente olha ao redor e não vê nada acontecendo. Existem palavras pesadas demais para serem ouvidas. Pessoas nos traem. E existem até aquelas que vão rir de você zombar de você e duvidar da tua capacidade. Mas eu preciso te falar uma coisa que vai ter um momento, um instante em que a minha palavra vai se realizar sobre a tua vida. E isso não vai demorar. Portanto, agora eu preciso ativar a tua esperança. Espere por coisas boas e profetize elas. Porque você vai ver que as coisas vão mudar. Apresente seu nome a Deus e diga eu creio. E aí E aí E aí Obrigado.